Matei 15! Eu matei 15! Calma aí, eu vou passar aí pra acolher vocês Tô indo pra aqui Tô numa casa muito suspendida, porque essa casa vai... Meu Deus! Essa casa vai explodir Tô com medo Tô chegando aí, tô chegando aí pra acolher vocês Vem pro telhado da casinha, vem pro telhado da casinha Tô descendo Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô indo, né? Espera aí Não, esquece, não vem não 6-4 going down 6-4 going down 6-4 going down 7-4 going down 7-4 going down 8-4 going down 8-4 going down 8-4 going down 8-4 going down Vamo pra B Mike, você tá aqui já? Tô, tô, tô Você tá do outro lado pra abaraçar? Esse cara tá dando spot tudo Tem um tanque ali, mas eu acho que eu não dou muito dano nele Nossa, cara Meu Deus MEU DEUS! MEU DEUS! Estacionei Meu Deus Estação de helicóptero Vamo lá O melhor pouso possível Matei um ainda Meu Deus Que meu Deus Tem um homem ali Matei um homem Cure Aqui, ó Cure Nossa, o cara saiu Saiu ajoelhado Boa Nossa, meu jogo travou por um momento Achei que ia da creche Meu Deus Vai 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 Afunda MEU DEUS! Funda! MEU DEUS! Meu Deus Tá vindo um barco pra cima de vocês AAAAAA Nossa, tá atacando a bazuca Eu vou tentar matar eles Não Não Ai, minha esposa Morri Nossa senhora Esse little bird Meu Deus Nossa Essa, ó Essa aqui é uma ótima ponte Essa aqui é Mike, Selbit Venham ver o tamanho da engenharia Meu Deus Esse pede vai cair Vem aqui Mike Vem cá Selbit Meu Deus Esse pede vai cair Não Você me matou Tô numa casa muito suspendida Essa casa vai Meu Deus Essa casa vai explodir Tô com medo O que que aconteceu? O Mike me matou Não, não Caiu um avião em cima da casa Caiu um avião em cima da casa Caiu Não tô zoando Eu só atirei uma vez Eu vou salvar vocês Eu sei Tô chegando ai Meu Deus Tá tremendo Vão atacar Vão atacar Vão atacar Mas Mike Eu vou pegar o Mike primeiro Eu vou descer Vem Mike Vem, irmãos Tô conseguindo Vai 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 Cadê o céu O céu já pulou Desce Desce Ai Pera ai Pera ai Ele ta chegando, ta chegando Entra logo Meu deus, pula, 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 pula Tá, cês subiram Nossa, cê é louco, pula Eu sou piloto, caralho, eu sou piloto Pula, vamo curar esse trem Dá pra subir aqui? Tá Já tá 100%, vai subir Não sei se querem ir Sobe, vai, levanta a voa, vambora Ó o barco aqui, atira no barcão Eu não tô tendo a visão dele Quem que é o gunner? Eu tô tirando 5, 6 Veículo desativado, veículo desativado Acabou a bala, acabou a bala Tá recarregando O cara caiu na água, boa, matei, matei Onde vai agora? Vai Meu deus, tô perdendo o controle, tô perdendo o controle Pera aí, tô tirando a gente Nossa, pula, pula, pula Caraca, que que aconteceu? Caraca, eu perdi totalmente o controle Cê virou O helicóptero de cabeça pra baixo Tinha o controle? Maratona, vambora, maratona, pegue Meu deus do céu Tem que ter medo dos barcos Tá começando a chover, hein Tá começando a chover, hein Ó, é o Levolux acontecendo Pra ser? Não vai pra ser, tá chovendo ou vai pra ser? Por quê? Porque lá não chove O barcão vai cair lá O TTC entrou no pelotão As nuvens do nada, véi Tinha nuvem nenhuma Nossa senhora, chegou um monte de nuvem e eu tô morrendo atropelado Na água, a água tá me atropelando Meu deus, a água tá me atropelando Não, pera que Seja HP Seja HP Que é curandeiro? Conquista de controle, meu deus Caraca, o raio caiu ali no que trem Eu vi Meu deus, a AES tá girando muito rápido Meu deus, tô com medo das ondas Vamos proteger esse local Derruba, derruba o... Catavento Atira no catavento? É, atira, atira no catavento Bazuca? É Não, não tem bazuca não Só teu avião lá, homem Nossa, a bazuca tira 5 Aqui no barcão, você tá desolando Ó, explodiu, explodiu Não, não explodiu não Caiu, 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 caiu Caiu, 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 caiu o trem O barco tá vindo Eu vou peitar esse barco Eu morri, eu morri, tá vindo o barco Não, eu vou morrer, não posso morrer Dá licença, Mike Dá licença, Mike Os caras estão evadindo aqui Tô vindo, tá vindo Meu deus, o barco tá chegando Tá caindo meu FPS Ah, não, 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 não Mata, não, 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 não Mata Filho da puta Vai matar Matou eles Aaaaah, meu deus Ta tremendo tudo, eu não to acertando nada Nossa, não cai, não matou ele Beck, agora vem comigo To chegando Tem uns caras ali ó Beck, vem comigo, aqui atrás de você Nossa, eu morri Caraca Tobe aí Eu só vou ficar pulando Como assim, meu Deus Caraca, eu sou morto O que a gente vai agora? Segura as pontas Mike Segura as pontas Por que tem uma luz voando ali? É um OVNI É um OVNI É um OVNI mesmo O que a gente vai agora? A gente fica aqui protegendo essa região Olha lá os caras no barco Sobe no gancho, sobe no gancho aqui ó Na onde? Não da Eu to subindo Eu to subindo Ai ai, tiro de zyper na minha testa Nossa, tem gente no barco, eu não volto atirando aqui Ai, não consigo O zyper matou, você desoa Alguma coisa Mas tá muito engraçada Matei o cara do barco Nunca, eu vou pegar esse cara Leitei o cara na trincheira Ele matou, ele matou Matei o homem, matei o homem na faca Hum, tá sendo banho aqui Meu Deus, nossa, tá caindo um helicóptero ali no chão Caraca, tá tipo muito denso de olhar Vou dominar a B, vou dominar a C Quer dizer É aqui, a corredor TITANICK, TITANICK, vamos embora Quem vai fazer TITANICK comigo? Vai vocês lá TITANICK 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 Cadê a coxinha alada? Não, eu não consigo abertar cheio mais Você percebeu com o formato desse papel B de Battlefield? É? Não Nossa, viu que você pro momento eu pensei que é herói Ganhamos Nossa, foi muito boa essa partida Nossa, foi boa Caramba